Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Está esperando o quê? Link na descrição. Eu vi uma reportagem sua mostrando mais de quatro copas. Oito copas. Oito copas. Cara, eu vi uma matéria falando que você teve um entrevista com o Parreira em 94. É. E, pô, em 2002, em 98 você foi um dos primeiros a anunciar a lesão do Ronaldo e tal. Você viveu o que é a seleção brasileira sendo vencedora fora do Brasil. Na época de reportagem. Exato. Eu vivenciei bastante essa época da seleção campeã, 94, 98 vice-campeonato, 2002. Era uma época diferente. Era uma época em que o Parreira, a gente teve ali alguns entreveiros porque eu sempre gostei de perguntar. Eu nunca passei vontade em perguntar. Eu sempre gostei de perguntar. Mas depois eu me dou muito bem com o Parreira, que é um cara de um nível altíssimo, um cara espetacular. Eu tive algumas questões com ele lá nos Estados Unidos e com o próprio Zagallo também. Mas era relacionado ao quê? Você lembra? Era de trabalho, de perguntas. Às vezes me incomodava. Em 94 foi a minha primeira Copa. Eu estava chegando ali na reportagem. Cheio de energia. Cheio de energia. E tinha aquela história, né? São Paulo estava meio ali contra o Parreira, contra a seleção. O resto do país empurrando. Eu não tinha nada contra o Parreira, nada contra a seleção. Mas eu sempre fazia as perguntas. E eu... Essa era a minha primeira Copa. Eu estava lá nos Estados Unidos. Eu fui primeiro para ajudar a montar o centro de imprensa, a Rádio Bandeirantes, no centro de imprensa em Dallas. E aí, quando eu fui com o operador, fui dois meses antes de começar a Copa. A gente foi para montar a estrutura da Rádio Bandeirantes lá. E aí, quando já estava pronta a estrutura, já estava tudo montado, eu estava meio sem ter muita função ali em Dallas, porque era o centro de imprensa, as coisas estavam acontecendo lá na Califórnia, lá em Los Gatos, onde a seleção já tinha chegado. Aí, o meu chefe falou, ó, você vai lá para Los Gatos ajudar na cobertura, sai aí de Dallas, vai para lá. E eu fui, cheio de casa, cheio de vontade. E eu participava da cobertura. A gente já tinha outros repórteres lá também. Na época, era o Roberto Monteiro, que era o repórter da seleção. João Zanforlin, Cândido Garcia, a Rádio Bandeirantes tinha três repórteres cobrindo seleção brasileira na Copa. E eu, foquinha, cheguei ali e eu fazia algumas perguntas incisivas ali para o Parreira, na época em que era liberado, os jornalistas terminavam o treino. Você abria ali, os jornalistas entravam e cada um ia atrás de um jogador, ia atrás do treinador. E eu fazia umas perguntas ali mais duras para o Parreira. Até que um dia, o Nelson Borges, que era o assessor de imprensa da seleção, me chamou e falou, Capriotti, o Parreira quer falar com você, ali na salinha lá, quer falar em particular com você. O cara foi para a salinha. Tá bom, sem problema, fui lá. Aí eu sentei, o Parreira sentou na minha frente, o Nelson Borges do lado. Aí, pois não, Parreira. Falei, pô, por que você me aperta tanto aí nas perguntas? O que eu te fiz? Eu falei, não me fez nada, Parreira, mas essa é a minha função. Eu sou jornalista, eu preciso te perguntar. Mas, pô, você tem sempre uma pergunta ardida aí para mim, né? Falei, essa é a minha função, Parreira, eu estou aqui exatamente para isso, exatamente para te perguntar. Falei, você não vai mudar? Falei, não, eu vou continuar fazendo as perguntas que eu acho que eu tenho que fazer. Ah, então tá bom. Aí o levantou, foi embora, o Nelson Borges, pô, Capriotti, precisa dar uma aliviada, não sei o quê. Tá bom, Nelson, fica tranquilo, mas eu sou assim, eu pergunto mesmo. Bom, voltei para Dallas, o Parreira ficou emburrado ali comigo, voltei para Dallas e aí a seleção foi jogar em Dallas, às quartas e final contra a Holanda. E o meu chefe lá em Dallas, o Flávio Adalto, falou, Capriotti, eu vou colocar você no hotel da seleção. Você vai ficar lá no hotel da seleção porque, ó, você pega um jogador, pega todo mundo lá, lá dentro é mais fácil. Tá bom. Aí ele me colocou num quarto lá no hotel da seleção, mas a seleção já tinha os seus andares ali fechados. Era difícil o acesso. E eu montei um plantão ali no lobby do hotel, esperando o jogador passar, alguém passar. E aí no dia do jogo, eu ainda não tinha conseguido nenhuma entrevista. Os caras estavam todos trancados, eu não consegui ninguém. Eu tô ali parado esperando alguém, pedindo uma entrevista, né, porque imagina, o cara me colocou lá e eu tenho que botar alguém no ar, né, não podia estar lá sem nenhum entrevistado. Tô lá de manhãzinha, sete horas, oito horas da manhã, abre a porta do elevador, quem dá? Quem desce? Parreira. Parreira saiu do elevador. Gente, viva, o único cara. Me viu, tava sozinho ali, só eu ali, sete horas da manhã. Ô, Parreira, tudo bem? Bom dia. Parreira, é o seguinte, cara, você precisa me ajudar, eu tô aqui hospedado nesse hotel, eu preciso botar alguém da seleção pra falar que vocês vão jogar hoje, eu tô com um programa lá no Brasil, você me ajude aí, você consegue dar uma entrevista entrevista pra mim? Você viu como o mundo dá volta, né? Pode ligar o microfone aí, eu vou te dar entrevista. Beleza, Parreira, e aí... Aí você quebrou o cara. Quebrei o cara. E depois, quando ele veio treinar o Corinthians, eu tava na Record já, em 2002, eu apresentava um programa de esporte na TV Record, começava às sete horas da manhã, e ele tava voando com o Corinthians naquela época, 2002, 2003, né? Lado esquerdo do mundo. Lado esquerdo. Aí eu ligo um dia pra ele, Parreira, tudo bem, Capriotti aqui, pô, fala Capriotti, tudo bem? Cara, preciso de uma ajuda sua. Você consegue me atender às sete horas da manhã ao vivo por telefone aqui na TV Record? Ele, ah, vamos lá, sem problema. Me atendeu e entrou comigo. Então, é um cara, assim, de um nível espetacular, né? E ele te questionou, porque também isso é muito normal, vamos combinar, os caras não gostam de receber determinadas perguntas, e vão lá, procuram e tal, mas você não foi censurado de maneira nenhuma? Não, não, não. E aí, e além, depois disso, você precisou do cara, ele poderia ser meio vingativo? Exatamente. E ele foi, cara, e falou, não, vamos trocar essa ideia. É isso aí. E assim, ele sabia que você tava fazendo o seu trabalho. Isso. E que você não baixou a orelha também. E ele provavelmente foi influenciado por alguém, foi pilhado por alguém ali, alguém deve ter pilhado ele. Pô, o cara toda hora tá apertando. Mas são poucos que fazem isso, né? Não. Porque o Dunga, por exemplo, eu não tava lá, óbvio, mas eu lembro de ver e ouvir também a cobertura toda da Copa, ele dava uma censurada nos jornalistas. É, e o Dunga, eu já... E dá até problema com o Alex Escobar lá. Sim, sim, eu não peguei o Dunga como repórter, né? Eu já era apresentador em 2010 na Copa, por exemplo, mas era... é isso. Sempre tem alguém que se incomoda ali, vai pro confronto, vai ali pro conflito, né? Mas eu sempre procurei levar da maneira mais profissional possível. Nunca pro lado pessoal, né? Se você leva pro lado pessoal, fica muito ruim. Aí as coisas se misturam e não vai dar certo. Você tem que ser profissional. Quando você age de maneira profissional, nunca alguém vai poder te acusar. Pô, você tá me prejudicando, você tá... isso é pessoal, isso não é legal. Não, é profissional. As minhas questões são sempre profissionais, tem alguma dificuldade, vem falar comigo. E depois do trabalho, quer tomar cerveja? Tudo bem também, não tem problema nenhum, vamos tomar cerveja. Eu sou amigo de bastante gente. O Vanderlei Luxemburgo era um outro cara que eu sempre tinha pegadas com o Vanderlei também. O Vanderlei é um amigo meu, é um cara que a gente... Eu converso com ele a toda hora. E ele... Sempre eu tava ali apertando o Vanderlei também. E ele... o Vanderlei não gosta de ser apertado, né? Ele não gosta, mas... E ele sabia que era profissional. E esse é o negócio legal, né? Porque o cara sabe que ali, passou dali, tá tudo certo. É uma questão... não tem pessoal ali. Não tem nenhuma questão fora do trabalho. Comigo sempre funcionou dessa maneira. E funcionou bem, né? E senão... E no próximo dia. E aí Obrigado.